Vamos avançar aqui, pessoal. Vamos avançar para o último vídeo do programa de hoje, o Eduardo Moreira aqui. Revoltante, essa é a jornada do corrupto brasileiro. Vamos ver o que o Eduardo Moreira vai trazer aqui. Vou pedir antes de soltar o vídeo para vocês deixarem a curtida e dizerem no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui está sendo fundamental para o nosso canal, que está cercado pelo algoritmo. Então, estamos sobrevivendo por causa dos comentários de vocês. Pessoal, vamos porque vamos. A notícia que saiu no começo do ano, primeiro, sobre... Aqui, começo do ano. É sempre assim a ordem das notícias. Eu trouxe para vocês para mostrar a história, o ciclo da corrupção e da investigação no Brasil. A primeira notícia é sempre assim. Vem de um jornalista, de uma denúncia, não sei o quê, mostrando alguma coisa que todo mundo sabe que tem esquema. Então, eu lembro de eu dando essa notícia aqui, no ICL. Empresa de marido de deputada, deputada federal, fecha contrato de 211 milhões de reais com a saúde. Matéria de maio de 2024, alguns meses atrás. Faturamento da Voare, empresa do marido da deputada Helena Lima, é recorde em 14 anos, logo depois da esposa dele estrear na Câmara dos Deputados. Põe a matéria. Olha que loucura, irmão. Olha que loucura. A Voare Táxi Aéreo, empresa do marido da deputada Helena Lima, do MDB de Roraima, fechou um contrato de 200 e... Gente, é dinheiro, que não acaba, e não acaba, e não acaba. 211 milhões com o Ministério da Saúde, o recorde da empresa nos últimos 14 anos. A firma foi contratada na última terça para atuar na assistência de saúde aos indígenas e Anomami por dois anos. Aí, meu irmão, só piora. Porque é o lance do contrato mega multimilionário para atuar numa crise humanitária. É tão louco que quando eu fui a Dourados, quando eu fui a Dourados, ver ali o genocídio que acontece em Dourados, no Mato Grosso do Sul, quando eu fui a Dourados, eram umas pessoas morrendo de fome, assim, esqueléticas com os filhos sem conseguir enxergar por causa de ataque químico, ataque químico aqui no Brasil. Isso é aqui mesmo, aqui no Brasil. Milícias andando para poder botar os caras na linha, não sei o quê, cinco quilômetros distante. Aras com aqueles cavalos mais caros do mundo, pista de avião particular, cinco quilômetros uma distância da outra. Isso é a desigualdade social no Brasil, né? E como é bom ouvir o Eduardo Moreno, né? Como é bom ouvir, porque tem experiência de vida, né? Traz fatos concretos, a materialidade da vida, né? E é isso aí, a desigualdade social no Brasil é isso aí. A gente tem gente morrendo de fome de um lado e do outro lado tem um Aras. Tem gente ali festejando a vida, né? Isso aqui é o seguinte. É a crise humanitária dos Yanomamis com o contrato de 211 milhões. Aí sabe o que aconteceu? Esse mesmo negócio que parecia estranho... Olha o que aconteceu alguns dias atrás. Vamos lá, alguns dias atrás. Próxima notícia que tem. Dinheiro de empresário preso com 500 mil reais pela Polícia Federal estava na cueca. Quem é o empresário? Os 500 mil apreendidos pela Polícia Federal com o empresário Renildo Lima, que é o marido da deputada, que tinha tido meses atrás a reportagem que é óbvio que tinha alguma coisa errada naquele contrato. A deputada, a esposa do cara, assume. Quando ela assume e ganha o cargo dela, a empresa ganha um contrato multimilionário, 200 mil milhões. Não é estranho? É. Não é fumaça? É. Será que tem fogo? Irmão, provavelmente tem, né? Aí o que os caras descobriram? O cara foi preso, foi preso, e tinha 500 mil reais apreendidos e partes dele na cueca. Dono da voare, táxi aéreo, e marido da deputada Helena Lima, do MDB de Roraima, Lima foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira, 9 do 9. Ou seja, vimos o absurdo, denunciado ali pelo jornalista, etc. A Polícia Federal foi, fez o trabalho dela, pegou o cara com 500 mil reais em dinheiro, e boa parte do dinheiro na cueca. Ou seja, tu fala, meu irmão, finalmente pegaram o cara, né? Que? Coluna do Guilherme Amado. Aí qual a notícia que sai? Ontem, põe aqui a próxima notícia. Marido de deputada é solto. O empresário Renildo Lima, marido da deputada Helena de Assatur, foi liberado pela Justiça após audiência de custódia. Então, irmão, essa é a história da corrupção no Brasil. Eu peguei essas três notícias para mostrar para vocês. Essa é a história da corrupção no Brasil. A galera vê. Na crise Anomami, o cara fecha contrato de mais de 200 milhões de reais, a Polícia Federal faz o trabalho dela, o cara é preso, e aí o que acontece? O cara é solto. O que aconteceu quando pegaram um monte de coisa do Temer, do Michel Temer? Temer foi preso. O que aconteceu depois? E depois, imediatamente, o Temer foi solto. O que aconteceu, irmão, com... Aí, é tanta gente que é exatamente a mesma historinha. Agora, se tu perguntar o que aconteceu com um garotão ali que foi pego fumando um cigarro de baseado ali, aí... o cara, às vezes, nem foi pego com cigarro, colocaram o cigarro nele. Ah, o cara não é solto, não. Pergunta se tem essas audiências de custódia para pobre. E se tem? Se ele é solto? É nada. Terceira, terceira maior população carcerária do mundo. Você quer um dado interessante? Sabe qual a população da Índia? Um bilhão, quase, um bilhão e meio de pessoas. É mesmo, um bilhão e meio de pessoas, para arredondar. A população do Brasil, mais ou menos 200 milhões de pessoas. Você sabia que a população carcerária do Brasil é mais ou menos o dobro da da Índia? A quantidade de preço que o Brasil tem é o dobro da da Índia? Índia é o país que eu peguei com grande desigualdade, etc. O Brasil só perde para Estados Unidos e China em termos de população carcerária. Agora, essa galera não vai parar nessas estatísticas. Que tem grana, essa é a, assim, a jornada do corrupto rico brasileiro. Está aí. Revoltante mesmo, como diz o título do vídeo, A Jornada do Corrupto. E essa questão da população carcerária é extremamente preocupante, né? Ela explodiu, explodiu com a a lei de drogas, né? Por incrível que pareça, né? E boa parte dessa população carcerária são jovens, pretos e pobres, pessoas, né? Que tem o seu futuro completamente destruído, né? Desde da entrada na criminalidade, por falta de oportunidades, e a condição carcerária só faz com que elas entrem definitivamente no jogo do crime, na indústria do crime, né? E outra questão, né? Que a gente ouve muito que o Brasil é o país da impunidade. Impunidade pra quem, cara? Pálida pra essa turma dos ricos e bilionários, e salafrares, corruptos, polarinho branco. Pra essa, a gente tem impunidade. Se a gente tem um milhão de pessoas no cárcere, a terceira maior população carcerária do mundo, é evidente que não tem impunidade no Brasil, tem impunidade pra ricos e bilionários, né, gente? Então, assim, que bom que o Eduardo Moreira faz esse tipo de denúncia aí que ninguém faz, né? Nenhum outro canal faz, nenhum outro portal faz. Ele fez a denúncia das Betis que tá repercutindo aí, a gente repercutiu hoje mesmo em outro vídeo aqui no canal, né? Ganhou corpo, ganhou corpo a denúncia das Betis, o Omar Aziz denunciou no Senado, o Haddad teve que se manifestar, né? A justiça provavelmente vai dar uma resposta e suspender os sites de apostas, né? E ganhou corpo por causa do Eduardo Moreira, grande Eduardo Moreira, né? Grande. Tem gente que ainda fala mal do Eduardo Moreira, é inveja, é inveja, só pode ser, né? Só pode ser inveja do cara. Mas, gente, assim, ó, quem chegou até o fim é porque é fiel do canal, é porque gostou, é porque tá sempre conosco, vai já um abraço pra quem chegou até o fim, me digam aqui na caixa de comentários, ó, cheguei até o fim, Portinho, o programa tava bom, o programa tava ruim, melhora isso, melhora aquilo, faz a barba, tira a boina, troca de camisa, diz alguma coisa no chat aí, tá, galera? Se não tem nada pra dizer, diz a cidade que tá assistindo, tá? A curtida, quem chegou até o fim tem que deixar a curtida, clube de membros, ó, pessoal, clube de membros, 1,99 por mês, também ajuda demais ao canal, tamo chegando em 200 membros aí na nossa comunidade, temos que chegar em 500, né, pessoal? Temos que chegar a 500 pro canal decolar de vez, pro algoritmo entender, mesmo que a voz trabalhadora é importante, tá? Tem o Pix aqui, ó, QR Code ficou aqui, e o e-mail daqui é a nossa chave do Pix. E pra fechar, quero ver todo mundo nos grupos de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? Tamo com 600 em cada um nesses grupos aqui, ó, te cadastra. Tá aqui na descrição do vídeo, ó, descrição do vídeo tem o link do WhatsApp e o link do Telegram, vai ali, clica em cima, pum, te cadastra ali no grupo, será muito bem-vindo à nossa comunidade, tá, pessoal? É isso, é isso, galera. Satisfação enorme ter estado aqui com vocês, ó, voltaremos, voltaremos, paz entre nós, guerra aos senhores do latifúndio e a burguesia serviçal brasileira.